E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kaysi e eu amo todos os vídeos ou mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago pra vocês mais uma incrível história que se você gosta, já sabe, deixa aquele like zumbado que é muito importante, compartilha com os seus amigos, se você não é inscrito, já se inscreva no botãozinho aqui embaixo, marque o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo e lembrando todos vocês que todos os dias, às 8h e 20h da noite, temos historinhas novas aqui no canal. E ah, tá vendo esse personagem? Se você souber, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Mas agora sem mais enrolações, vamos pra historinha de hoje que é Se eu estivesse em Irmã dos Populares, historinha criada pela Fallen, link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado, façam lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais o trabalho dela. Agora eu vou contando até 3, vamos começar juntos. É 1, é 2, é 3 e começou! Eita! Que da hora! A música começou ao tono aqui pra mim. Olha! Uou! O trompete! Ô, louco! Gente, será que do nada vai aparecer um portal? Uou! Eita! Hahahaha! Quanta música, meu Deus! Tomara que eu não tome copia também, né? Uou! Ai, meus animes! Eu tava dançando as opens! Meu Deus! Nem isso você respeita! Eu te odeio, seu treca azul! Ah! Triste vida! Tchim! Quantas vezes eu vou ter que reclamar! Eu vou te dar uma picuda! Tchim! Tchim! Que diacho de roupa é essa? Credo, eu pareço uma... Uma calorão! Chega dessa vida de humilhação! Tô lindona! Ops! Sempre fui! Pirralha, anda logo! Pirralha? Pirralha! Eu já falei pra andar logo! Pirralha? O que você pensa que tá chamando de pirralha? Uou! Mudou o estilo pirralha! Meu nome não é pirralha! Toma! Oxi! Nem conheço eu, hein? Angel? Não! A Xuxa! Ah, então eu tô aqui por sua causa! Não coloca a culpa em mim, que eu não tenho culpa do teu azar! Acha que eu queria estar aqui? Eu queria estar ela em casa vendo animes! Gente, pelo amor de Deus! Não descontem em mim! Eu não fiz nada! Não vão entrar? Mas é nunca que eu entro nesse fim de mundo! Isso só pode ser brincadeira! Por que eras assim? Destino cruel! Certo nas canelas! Estou fadada a ter um destino trágico! Cadê o Ayato, hein? Ei, irmã dos populares! Ah! Irmã dos populares! Irmã dos populares! Tá falando comigo? Sim, né? Oxi! Que negócio é esse de irmã dos populares? Você é irmã dos populares! Os garotos mais bonitos da escola! Todos acharam que um deles era uma menina! E até hoje alguns duvidam! O Ayato é popular? Ah! Impossível! Gente, o Ayato é popular, velho! Socorro! Eu tô alucinando! Cadê seus irmãos? Tem o cara de mapa? Não? Tem o cara de GPS? Também não! Então pronto! Tá me perguntando pra quê? Ah, por que você é irmã deles? Eu não nasci grudada neles! Mesmo se eu soubesse, não é minha obrigação te falar! Quer saber onde eles estão? Procura você! Não é quadrada? Ixi! Eles estão aqui, ó! Nossa, grossa! Se encontrar eles, me fala! Eita! Ayato! Quem você pensa que é pra falar assim com ele? Quem você tá chamando de Ayato? O nome dele é Clint Ney, ó! Presta atenção! Nome de quem? Que porcaria de novo é esse, velho? Por favor! Nome de Fafalida, velho! O que você pensa que é pra falar assim com ele? Faça daqui, sua mocréia! Cala tua boca que não tô afim de ouvir cachorro latindo! Estou conversando com o meu irmão! Para de meter no nariz onde não foi chamado, ô triful! A conversa tá entre A e B, ainda não chegou no Z! Não era pra ser C? Querida, pra você é Z, tu tá lá no final mesmo! Valdinete? Desde quando você ficou tão ousada? Que negócio é esse de Valdinete? Meu nome é Tamara! Tá maravilhosa, velho! Vou fazer a chamada! Prestem atenção! Dinkley Catabrita? Dinkley Catabrita? Aqui! Isabel Rainha de Portugal? Presente! Evaldo Perfeito? Presente! Irmã dos Populares! 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 Irmã dos Populares, tá surda, ô! Responde logo a vez, senão eu te dou uma bicuda, velho! Você é a Irmã dos Populares! Irmã dos Populares! Ah, é? Essa era pra ser eu? Ah, mas também, né? Uma lista de total, mas na sua fusa com o nome de todo mundo! E tu veio me chamar de Irmã dos Populares! Primeiro, que pra saber que era irmã ou não deles, tu teve que ler o nome! E mesmo assim, veio me chamar de Irmã dos Populares! Pô, velho, eu sou uma piada pra você! Tá, vou te chamar pelo nome! Valdinete! Meu nome não é Valdinete, velho! Já falei que tá agora! Tá maravilhoso! Não sei não, mas eu ainda acho que a Clendiné é uma mulher! Olha só pra ele! Ela deve estar fingindo ser um homem, talvez! Como é que é? Repete! Vai, eu sou baranga! Repete aí na minha cara, vai! Eu já falei que eu sou homem! Sua aproveitadora! Interesseira! Interesseira! Fica correndo atrás dos populares quando eles nem ligam pra você! Se toca, garota! Ela acabou de se descrever? Fica longe dos populares e não chegue mais perto deles! Você fica grudada demais neles, ou sua sem vergonha! Mas eles são os meus irmãos? Eu não quero saber! Você fica andando em cima da Claudinéia! Ou do Claudinéia! Ele é o meu irmão! Meu irmão! Meu irmão! Qual foi a treta? Essa menina veio brigando comigo do nada e eu não fiz nada! Eu não sei porquê, mas ela chegou me ameaçando! Oh, sua fingida! Eu vou arrebentar a sua cara! Eu sei que sou bonita, mas não preciso se sentir ofendida por ser feia! Quem você tá chamando de feia ou só tá na jura? A Yato, não me segura! Eu disse que não me segura! Claudinéia não fica perto dela! Ela é uma interesseira! Tá querendo perder os dentes, tia? Ela tá dando em cima de você, Claudinéia! Eu prefiro morrer do que dar em cima do meu próprio irmão ou sua siriema! Andando em cima de mim? Interesseira? Cuidado com a Ligo! Eu corto ela fora! Tua roupa tá tão curta que daqui a pouco eu vou ver suas tripas! Mexeu com um, mexeu com o outro! E eu? Eita! Ai meu Deus, desculpa! Eu não tava olhando por onde andava! Tá tudo bem, eu tô em um relacionamento com o chão! Me desculpem, eu sou nova, então eu tava ansiosa! Ai, não tem problema! É normal! Vocês duas já estudam aqui há bastante tempo? Que nada! Chegamos hoje também! A menina atrás de você não é de falar muito? Coitada! Ela sofreu um acidente após cantar! Sua voz é tão feia que nem as próprias cordas vocais aguentaram! Tadinha! O que você tá falando? Você tá chamando a voz de quem de feia? Ela não era multa? Ela? Eu sou homem, eu sou a cega! Meninos, o que acham de uma festa só pra garotos? Vai ser lá em casa! Eu também vou participar! É surda? Não ouviu que é uma festa só pra garotos? Então é porque a vó de Nett pode ir ou não! Eu supostamente moro lá, ouço esquisita! Aparece lá pra tu ver se eu não te metabicuda! Ué? Sou eu que tô com roupa diferente? Ui, continuou um pãozinho! Ninguém apaga meu brilho! Cheguei! Nossa senhora! Oxe, filha! Tá fazendo o que aqui? Sabe bater na porta, não? Que falta de educação! Eu vim pra festa! Foi rude! Terei me deixado de fora! Ah, é mesmo? É! Ninguém liga! Por que você pode estar aqui ou não? Qual foi, ô tia? Você é surda ou tem Alzheimer? Eles são meus irmãos e eu moro aqui, ô! Você sabe quem eu sou? Por que pergunta? Você deveria ir ao médico se esqueceu quem é! Ora sua! Valdinete, você me paga! Meu nome não é Valdinete! Ah! Tamara! Tá maravilhosa, véi! É... Oi! Você tá muito bonita! Eu tenho crush! O quê? Já tenho uma amante! Sou casada com ele, mas ele ainda não sabe! Ele é um chuchuzinho! Tá doida, menina! Espero que já tenha dado a hora de voltar! Espero te encontrar de novo, irmão, que não sei o nome! Achei tu bonito! Vai fazer sucesso com a mulherada! Qualquer dia eu te busco! Você também é fofo! Tira o olho dela, meu irmão! Vou te dar uma surra! Eu quero levar ela embora, véi! Meu Deus! Meu Jesus amado, véi! Muito, muito bom! Sério! Me diverti muito! Espero que vocês tenham se divertido também! Deixa o like que é muito importante! Compartilha com os seus amigos! Eu tô ficando por aqui! Muito obrigado a todos vocês que assistiram! E até o próximo vídeo! Fui!